Olá, este é mais um programa sobre o panorama das comissões. Hoje vamos falar de desenvolvimento regional e turismo. Conosco aqui no estúdio, o presidente da comissão que trata desses temas, senador Marcelo Castro. Senador, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui. O prazer é meu, Paulo, estar aqui com você nesse programa aqui da TV Senado para prestar os esclarecimentos que são necessários à boa informação da nossa população. No ano de 2024, o senhor vai continuar à frente da comissão eleito por aclamação que foi para desempenhar essa tarefa. E durante o ano de 2023, a comissão teve muitas atividades. Dentre elas, me chamou a atenção um projeto que foi aprovado, que trata da inclusão das palafitas no Minha Casa Minha Vida. Pode parecer um paradoxo isso, não é? É, isso é um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Jader Barbalho, foi relatado pelo senador Beto Favro, os dois do Pará, em uma das regiões que mais chovem, região amazônica, que mais chove no Brasil. Então, daí você já vê a tendência dessa região. Por exemplo, para nós, para o Nordeste, sobretudo eu que sou do semiárido, isso é praticamente inexistente. Mas eu sou seu vizinho lá no Maranhão e São Luís, a gente tem muitas palafitas. Tem, tem isso também, tem palafita também. E o programa Minha Casa Minha Vida agora vai contemplar também as palafitas. Ou seja, nós temos que ter a visão do geral, do país, mas temos que ter também essa visão, Paulo, regional, dos problemas pontuais, que precisam também ser olhados e precisam ser resolvidos. Eu tenho um carinho todo especial pelo programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa de muito êxito, um programa exitoso, veio do governo Lula, passou pelo governo Dilma, que tirou muitas famílias do aluguel, que você sabe o quanto o aluguel pesa no orçamento familiar, e que depois esse programa foi praticamente paralisado. Eu fui o relator do orçamento no ano anterior, ano passado, e o recurso que tinha previsto para o orçamento deste ano de 2023 era um recurso apenas de 36 milhões de reais. Ora, 36 milhões de reais para fazer casas no Brasil inteiro, não dá para fazer casas num bairro de uma capital do país. E nós conseguimos, com a PEC da transição, que eu fui o autor, nós conseguimos alocar para o programa Minha Casa Minha Vida, tão importante para resolver esse problema grave da sociedade brasileira, 9,5 bilhões. Felicidade maior eu estou este ano que o presidente Lula conseguiu aumentar esses recursos para 14,5 bilhões de reais. Agora, senador, o que chama a atenção nesse projeto é, digamos assim, a ousadia dele tratar com uma área que é um problema crônico da ocupação das áreas urbanas, sobretudo, vamos supor, na Amazônia. Os ribeirinhos todos poderão ser contemplados com isso. Existe algum tipo de condicionamento além daquele nível de renda familiar? Bom, o importante aí, Paulo, é que isso seja feito com todo o rigor técnico, que nós sabemos todos que aquelas palafitas são, digamos assim, habitações provisórias. Então, é evidente que nós vamos sair daquela coisa primária, primitiva, que são aquelas palafitas, para umas palafitas, evidentemente, muito melhor estruturadas, com concreto e tudo, com segurança, para que dê segurança e conforto às famílias que hoje habitam numa habitação muito precária, que são essas palafitas. Talvez o espectador do Centro-Oeste ou das grandes concentrações urbanas estranhe, talvez seja necessário explicar o que é palafitas. Palafitas são casas construídas em cima de regiões alagadas, que ficam sustentadas por hastes, em geral, de madeira, ou pode ser até mesmo de concreto. Ou seja, são habitações que ficam em cima de rios, do alagamento, ou de áreas alagadas pelo mar. Exato. E a gente sabe que os rios têm um período de cheia, têm um período de seca. Então, as palafitas já são feitas prevendo as cheias e as secas dos rios. Mas, evidentemente, os projetos todos têm que ser feitos com rigor técnico para poder contemplar isso daí. Agora, a comissão também tratou de um outro projeto que tem a ver com a ocupação urbana e, talvez, para disciplinar a ocupação urbana desordenada, que se trata do Cinturão Verde, que, ao mesmo tempo que procura proteger áreas que são utilizadas, por exemplo, em São Paulo, como para a produção de hortifruti, hortifrutos. E, em outras cidades, essas áreas se encontram ameaçadas pela invasão da especulação imobiliária. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto do Cinturão Verde, que, inclusive, tem a ver com a mudança climática também. Sem dúvida. Esse é um projeto, Paulo, não só econômico, mas muito mais social. A minha cidade, Teresina, cidade que eu resido, não nasci lá, mas resido desde os 16 anos de idade, nós temos essa experiência lá, inclusive nas linhas de transmissão de alta tensão. Você sabe que essas linhas não podem ter nada embaixo, não podem ter árvore. Uma área de risco, né? Uma área de risco, tem que ser cuidadas. Então, um prefeito passado lá, um muito bom prefeito, o Alferrais, ele criou essas hortas comunitárias. Então, durante o prolongo de todos esses leões, tem as hortas lá que as pessoas plantam e tiram o sustento, a renda daquilo dali. Então, toda a cidade precisa desenvolver esses cinturões verdes, porque você evita aí, você dá emprego, ocupação para as pessoas que moram lá, melhora a renda das pessoas, você facilita o transporte, não precisa ser transportado. Às vezes, muitas verduras são transportadas de uma região para outra região do país. Às vezes, é que sai do centro-oeste para o nordeste, sai de várias regiões, de um estado para outro. E você já tendo a produção ali na própria cidade, tudo facilita, tudo fica mais fácil. E, inclusive, para atender a merenda escolar, que na merenda escolar, obrigatoriamente, 30% do que é comprado para a merenda escolar tem que ser comprado de pequenos agricultores familiares, ali produzidos na própria cidade. Recentemente, nós aprovamos um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que eleva esse percentual para 50%. Ou seja, na hora que for aprovada essa lei, toda a merenda escolar do Brasil, 50%, pelo menos, terá que vir da agricultura familiar. Então, você bota o dinheiro para circular na própria cidade, porque se você for comprar fora da cidade, o dinheiro vai para fora. Você bota o dinheiro para circular na própria cidade, dá emprego, renda, ocupação, melhorar a vida das pessoas e o dinheiro fica circulando ali com toda a facilidade. É, a sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Agora, senador, sem partir para a área do turismo, ainda na questão do desenvolvimento regional, estamos falando também de inclusão, de inclusão, dar acesso às pessoas, às praias, por exemplo. E o outro projeto trata exatamente desse item, que é dar acessibilidade às pessoas com deficiência às praias. Bom, isso foi um projeto de lei que nós aprovamos na nossa comissão, CDR, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que a gente vê a necessidade, a gente não se preocupa com a pessoa idosa, uma pessoa que tem limitação de mobilidade, e às vezes as pessoas não conseguem ter acesso, principalmente a praias, que tem as areias, né? As pessoas têm dificuldade de se locomover a parques. Então, essa lei vem obrigar que seja dada uma atenção especial de acessibilidade para pessoas que tenham a mobilidade limitada, seja por deficiência, seja pela idade, seja pelo motivo que for, evidentemente que essas pessoas não podem ser privadas de ter acesso a parques públicos, a praias públicas, e evidentemente que precisa, e nós da CDR agimos em tempo para que isso não pudesse, para que a gente pudesse resolver, ou pelo menos, minorar esse problema tão grave que tem hoje na sociedade brasileira. Falando em termos de turismo, a gente tem um problema atual, que é a questão dos custos das passagens aéreas. O governo está tentando oferecer algumas alternativas, e como isso está na alçada da sua comissão, como se houvesse esse problema de hoje? Houve uma grande paralisação na época da pandemia, e parece que ainda não conseguimos retomar o nível, o número de passageiros e o preço também do dólar, do querosene de aviação, tudo isso tem uma influência muito grande. Não sei quanto está uma passagem aérea entre Teresina e Brasília, mas às vezes bem mais cara do que para fora do país. Certamente mais cara do que daqui para Portugal, do que daqui para Miami. Então, esse é um problema que aflige a todos nós. A nossa comissão é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e nós, Paulo, demos uma atenção muito grande a essa questão do turismo. Nós aprovamos o calendário turístico do Brasil inteiro. Estamos lá na comissão agora para aprovar um projeto que vem em estruturação, toda a lei geral do turismo. Nós vamos aprovar agora na nossa comissão, no início do ano. Já designamos, inclusive, o senador Davi Alcolumbre, é o relator. Nós levamos para a nossa comissão a ex-ministra Daniela duas vezes. O atual ministro Celso Sabino já levamos três vezes. Já fizemos audiência pública com todos os envolvidos na questão do turismo no Brasil. E o nosso objetivo é um só, é melhorar o nível do turismo no Brasil. É irrisório a quantidade de estrangeiros que chegam no Brasil quando você compara com alguns monumentos, com algumas cidades do mundo inteiro. Não é possível que um país continental como o Brasil, que tenha as belezas, as riquezas naturais que nós temos... Nós não conseguimos nunca passar daquele limite de 6 milhões de visitantes de fora do país aqui. A Turquia, por exemplo, tem mais de 20 milhões por ano. É um país muito menor. Quer dizer, o Brasil é mal vendido no exterior. Então, não precisa a gente atrair mais turistas, porque o turista vem e ele deixa os dólares aqui no Brasil para gerar emprego, renda, melhorar a rede hoteleira, de restaurantes, de transportadores, de passagem aéreas, de táxi, de tudo. Quer dizer, movimenta a economia. E é uma das atividades que mais gera o emprego no mundo é o turismo. Porque tudo tem que ter uma pessoa para estar ao lado do turista, servindo, atendendo, orientando, traduzindo, quer dizer, fazendo todas as atividades. Então, é uma atividade que emprega muito e que nós estamos perdendo espaço. Ali no delta do Parnaíba, como está o turismo agora, nesse momento? Pois é. Nós temos um turismo até razoavelmente bom, né? Lá no estado do Piauí. Nós temos as praias, que são belíssimas praias. Temos o delta do Parnaíba, que é o único delta das Américas, né? Que as pessoas vão. Tem as dunas, que tem no Maranhão, tem no Piauí também, que são as coisas... As dunas são muito lindas, né? São belíssimas, né? Nós temos uma praia lá muito famosa, a Barra Grande, que vem turista de fora, do estrangeiro, né? Já temos o aeroporto internacional lá em Parnaíba. Temos voos regulares. Então, tem melhorado muito o turismo. Temos a Serra da Capivara, que fica na minha querida cidade de São Raimundo Nonado, que tem os sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Quer dizer, quando você pega a América do Norte, a América Central, a América do Sul, os sítios, as reminiscências mais antigas da presença do ser humano aqui nas Américas estão... Aqueles caracteres rupestres, né? Exatamente. Além dos vestígios diurnos que tem das pessoas, são os mais antigos das Américas. Tem o Museu do Homem Americano, tem o Museu da Natureza. Inclusive, tem lá um evento que chama-se Ópera, lá da Serra da Capivara, muito... Que atrai muitos turistas. Inclusive, esse ano, o Marcelo Freixo, o presidente da Embratul, foi para lá. O compromisso de, no próximo ano, o ministro Celso Sabino ir também. Então, são dois polos de turismo muito grande que nós temos no Piauí. A Serra da Capivara e o delta do Parnaíba, com as praias lá de Luiz Corrêa, lá de Parnaíba. Eu acredito que não deve haver linhas regulares de aviões para lá para a Serra da Capivara. Existe, sim. Existe? Três vezes por semana. Como fazer para incentivar, não só lá na Serra da Capivara, mas em outras pequenas localidades? Bom, o que é que precisa... O preço das passagens aéreas. O que precisa é melhorar a nossa infraestrutura. Isso é uma unanimidade. Precisamos melhorar o nível de segurança do Brasil. Talvez esse seja o fator mais impeditivo do aumento dos nossos turistas, de turistas para cá. E as passagens aéreas. Eu sou um crítico das passagens aéreas do Brasil. Inclusive, fizemos audiência pública sobre isso. Há muitos anos. Qual é a crítica que eu faço? Tudo no mundo tem preço. Uma caneta tem preço, um paletó tem preço, um sapato tem preço, um carro tem preço, uma porta tem preço, uma tábua tem preço. Passagem aérea não tem preço. Como é que pode? Se você me perguntar aqui, senador Marcelo Castro, qual é o preço de uma passagem aérea de Brasília-Terezinha, o seu estado? Eu digo, eu não sei. Depende do dia. Tem dia que eu pago R$800, tem dia que eu pago R$3.000. Quem já viu isso? E muito provavelmente a companhia A terá o mesmo preço da companhia B que decola ou chega no mesmo horário das praticamente as duas. Não justifica. Não há competição. O seu cabeleireiro deve lhe cobrar um valor. Você vai lá, ele paga, quanto é que paga? R$50. Você vai no outro mês, R$50. Vai no outro mês, R$55. Aumentou, aumentou, mas R$55. Mas não, como é que você pode comprar uma passagem aérea por R$500 num dia? Na outra semana você vai e o preço está R$3.000. O senhor acha que falta... Aí na outra semana você vai e está R$500. Ora, isso é uma vacalhação. Falta uma agência reguladora, a ação das agências reguladoras? Claro, isso não pode. Isso não pode acontecer. Nós temos vários casos de exemplo de passagem aérea. E não é da agora, não. Esse problema do Brasil é crônico. Esse problema é crônico. Quando existia ainda a VASP, eu vinha com minha esposa de Teresina para São Paulo e juntamente conosco vinha um casal que ia para Miami, na mesma VASP. Então, a nossa passagem era Teresina, São Paulo, Teresina. A do casal amigo era Teresina, São Paulo, Miami, São Paulo, Teresina. A passagem dele tinha sido mais barata do que a nossa. Isso é injustificável. Isso é um absurdo. Qual é o preço? Se você perguntar para a Tão hoje, qual é o preço da passagem aérea de Teresina? Ele vai dizer que depende do dia. Agora, a comissão aprovou esse calendário turístico do Brasil. Mas já existiu um calendário nacional de turismo, mas esse agora parece que foi aperfeiçoado. Por quê? Isso é importante, porque agora ficou estabelecido, publicado para o Brasil inteiro, todos aqueles eventos que têm potencial turístico para atrair os turistas. Então, vamos pensar aqui, o Festival de Parintins, evidente que está em todos os... Esse já está bem conhecido. Já está bem conhecido. Então, todos esses atrativos fazem parte, nós colocamos no calendário, para quem quiser acessar, entra na internet, pega lá o calendário turístico do Brasil. Então, o camarada está interessado em São João. Então, onde é que ele vai encontrar? Vai encontrar São João, festa do São João. Em São João do Piauí, no Piauí, em Caruaru, no Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, são os campeões. E em vários lugares, em Salvador. Então, a pessoa fica com aquele calendário ali, é importante porque ele tem todos os eventos turísticos do país, está num calendário só, tudo organizado para facilitar a vida daquele que está querendo participar de algum evento desses turísticos. Agora, durante o ano de 2023, a comissão também realizou várias audiências públicas com ministros, com autoridades do governo, inclusive para avaliar programas e principalmente aquele plano plurianual. O que a comissão achou de dar maior destaque? Qual e em que ponto? Bom, a nossa comissão, Paulo, é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Então, nós temos uma grande preocupação e um grande compromisso para diminuir as desigualdades regionais. Todo país continental, grande como o Brasil, tem esses problemas. Que problemas são esses? É que umas regiões se desenvolvem mais do que outras regiões. Então, historicamente, o sul, sudeste, foram as regiões que mais se desenvolveram em todos os campos. Na industrialização, na ciência, na tecnologia, nas universidades. Então, foram estados que avançaram, deixando para trás os estados do norte, nordeste e centro-oeste. Com o advento da soja tropical, da exploração dos cerrados, que o Brasil não tinha tecnologia. Pesquisa da Embrapa. Pesquisa da Embrapa. Que o Brasil não tinha tecnologia para explorar os cerrados. Que começou com a Embrapa, com o Alisson Paulinelli ainda no governo da ditadura militar. Governo Geisel. Acho que era o governo Geisel. Nós desenvolvemos uma tecnologia moderna de produção de soja, de capim braquiária. Foi introduzido o capim braquiária nessa época também. Isso trouxe uma revolução para a agricultura e para a pecuária. Aí o centro-oeste, que é na sua quase totalidade de cerrado, explodiu. Disparou. Disparou. Então, hoje, se você chega numa cidade como Lucas do Rio Verde, Nova Mutum... Aqui em Goiás. Não, Lucas do Rio Verde era Mato Grosso. Mato Grosso, isso. Perdão. Sinop. Elas têm as maiores rendas per capita do país. Está entendendo? Então, o que era problema outrora, já não é mais hoje. Esses estados do centro-oeste já desenvolveram. E, hoje, o grande problema do Brasil, do subdesenvolvimento, comparativamente às outras regiões, está concentrado no norte e no nordeste. Então, a renda... Mas o Piauí está no Mato Piba, que também é uma região produtora de sólido. Mas, se você pega a renda per capita do norte e do nordeste, ela é a média da renda per capita do país. Então, isso não é concebível. Então, a minha comissão tem essa função de ter esse olhar especial. Por isso mesmo, nós fizemos, este ano, várias audiências públicas. Ou só da CDR, ou conjugada com a Comissão de Infraestrutura, ou com a Comissão de Meio Ambiente. E, por lá, este ano, passaram oito ministros. Como o ministro do Ministério das Cidades, o Jader Filho, do Ministério da Integração Nacional, o Valdez Góes, o ministro do Turismo, que eu já falei, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Infraestrutura, o Renan Filho, porque é muito importante a infraestrutura para o desenvolvimento do país. O presidente da Petrobras, ou seja, o Jean Paul Prats, nós trouxemos todas as autoridades para exatamente discutir um projeto de desenvolvimento para o país, que é uma das grandes carências do Brasil. O Brasil, há muito tempo, que desprezou o planejamento. Não pode. E, evidentemente, que o planejamento do país tem que olhar para essas regiões mais deprimidas economicamente, para promover o desenvolvimento dessas regiões, para não ficar essa distância, esse gap tão longo, tão grande, entre o Norte e o Nordeste e o restante do país. A preocupação nossa é com a região toda do Norte e Nordeste do Brasil. Mas o Piauí tem melhorado muito. Inclusive, o Piauí já foi o estado que tinha a menor renda per capita do Brasil. Hoje, nós estamos em 18º lugar. Então, para o que era... Pelo menos tem nove unidades que já ficaram para trás. Nove ficaram para trás. O Piauí era o último. Aí foi subindo, subindo, subindo. Então, isso é muito importante, porque, quer dizer, a gente pode dizer assim, o Piauí está fazendo o seu dever de casa. Então, você falou no Mato Piba, que é uma região do Piauí integrada ao Maranhão, ao Tocantins e à Bahia. É praticamente assim um quadrilátero, que pega o sudoeste do Piauí, o oeste baiano, o sul do Maranhão e o norte do Tocantins e forma uma região grande produtora de grãos e de soja. Então, o Piauí hoje já é o nono estado maior produtor de grãos do Brasil. Agora, nós somos 27 unidades da federação. E o estado que tem seca como o Piauí está na região semiárida. E ter uma região desenvolvida que já chega a ser o nono estado maior produtor de grãos. E o que é mais importante, todos os anos nós estamos batendo recordes de produção. Então, nós estamos com um nível bom e crescendo cada vez mais. Mas nós precisamos avançar muito. Nós já temos uma infraestrutura razoável. O Piauí é um dos únicos oito estados do Brasil que todos os seus 224 municípios são ligados por asfalto. Então, já disse que nós temos uma boa infraestrutura. Nós temos aproximadamente 10 mil quilômetros de PIs e BRs asfaltadas, 3 mil de BRs e quase 7 mil de PIs. Então, isso dá uma boa infraestrutura, mas a gente precisa investir muito ainda na saúde e na educação. O plano agora do governador Rafael Fonteles, que é um governador muito dinâmico, jovem, inteligente, muito preparado, muito dedicado à causa, é que no próximo ano o Piauí tenha todas as suas escolas públicas de ensino médio em tempo integral. Senador, tudo começa por aí, pela educação. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando. Eu agradeço imensamente a sua presença e já está convidado para voltar aqui. Um feliz ano de 2024. Quando eu falo em educação, eu começo a me empolgar, porque eu fui a vida inteira um educador. Fui professor de ensino médio, era, aliás, professor de física. Depois fui ser professor de psiquiatria na universidade. Você vê que eu vou de um polo ao outro, do concreto ao abstrato. Mas, sem nenhuma dúvida, a grande saída de qualquer país do mundo é investir maciçamente na educação. Muito obrigado, senhor. Esse foi um grande erro que o Brasil cometeu historicamente, foi não ter investido em educação de massa, de qualidade para as nossas crianças. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer grande. Sempre às ordens. Você pode rever este ou qualquer outro dos nossos programas no site senado.leg.br.tv ou no nosso canal no youtube.com.br.tv Senado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.